Anunciada a concessão de mais cinco trechos de rodovias que vão ajudar no escoamento da produção nacional. Mais de dois mil quilômetros vão ser duplicados, um investimento que chega a 18 bilhões de reais. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Programa de acompanhamento familiar ajuda beneficiários do Bolsa Família a cumprirem as exigências do programa e não perderem o benefício. Uma oportunidade para aprender inglês. Instituições federais abrem nove mil vagas para alunos de graduação e pós-graduação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais cinco trechos de rodovias federais vão ser concedidos à iniciativa privada. Deverão ser duplicados mais de 2.200 quilômetros que vão ajudar no escoamento da produção do país. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante a assinatura de contrato das rodovias concedidas no final do ano passado, que ligam Brasília a Betim, em Minas Gerais. A solenidade de assinatura do contrato foi no Palácio do Planalto. É o segundo lote rodoviário do programa de investimentos em logística a ter o contrato assinado. O lote é composto pelas rodovias BR-060, 153 e 262, que foi arrematado pela empresa Triunfo e abrange o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A concessão vai permitir que a empresa explore por 30 anos a infraestrutura e a prestação de serviço público nas rodovias e vai gerar investimentos de mais de 7 bilhões de reais. Durante a cerimônia, o governo anunciou ainda a abertura de editais para mais cinco concessões. O anúncio das novas concessões de rodovias foi feito pela presidenta Dilma Rousseff e abrangem os estados do Rio de Janeiro, Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com isso, mais 2.280 quilômetros de rodovias vão ser duplicados. Um investimento de quase 18 bilhões de reais. Uma das concessões é a da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Apesar de já estar nas mãos da iniciativa privada, o prazo de concessão termina em maio de 2015. O governo pretende atualizar a infraestrutura, incluindo a extensão de obras até a linha vermelha, além de discutir a redução da tarifa. É estruturar os eixos do escoamento da produção brasileira, que possa se fazer de forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, através de estradas duplicadas, que acesse rapidamente os portos brasileiros, descentralizando, inclusive, a exportação que não venha só pelos portos do sudeste, que é Santos e Paranaguá, e possa vir por portos também no nordeste e no norte do país. As outras concessões são as BRs 163 e 230, nos estados de Mato Grosso e Pará, BRs 364 e 060, entre Mato Grosso e Goiás, BR 364, entre Goiás e Minas Gerais, e BRs 476, 153, 282 e 480, entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff disse que as concessões vão ser feitas perante a manifestação de interesse do setor privado, e destacou a importância da medida. São todos muito importantes para que a gente eleve a competitividade da economia brasileira. Com isso, nós aperfeiçoamos a eficiência, nós garantimos uma gestão adequada, as empresas privadas têm essa capacidade de ter também uma grande contribuição no que se refere à gestão, e principalmente desses serviços que são associados à obra, porque também vão fazer gestão de toda a rodovia. E para melhorar as estradas que ligam campo à cidade e garantir segurança hídrica a pequenos municípios, foram entregues hoje mais 350 máquinas, entre caminhões pipa, caminhões caçamba, motoniveladoras e pás carregadeiras, dentro do programa de aceleração do crescimento. Os equipamentos vão beneficiar mais de 300 municípios de seis estados. 1 milhão e 200 mil pessoas vão ser beneficiadas. Projetos com o objetivo de combater a violência contra a mulher vão receber investimentos do governo federal. As iniciativas devem ser inscritas até o dia 10 de março. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem as informações. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O objetivo é selecionar propostas que ajudem o desempenho da Secretaria de Políticas para as Mulheres, com serviços especializados, ações educativas e preventivas, e formação de pessoas no enfrentamento à violência contra a mulher. Quem nos dá mais informações é Rosângela Rico, da Secretaria. Boa noite, Rosângela. Que tipo de projetos vocês esperam receber? Boa noite. Nós estamos esperando receber projetos e propostas dos proponentes que venham alicerçados na política nacional e no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Porque justamente o objetivo desse repasse de recursos e desses convênios é ampliar a rede de atendimento especializada à violência contra as mulheres, é a gente apresentar, que os proponentes apresentem ações educativas que promovam a construção da igualdade, que a gente possa fazer a prevenção da violência contra as mulheres e ainda receber propostas de estudos e pesquisas em relação à violência contra as mulheres. O que os órgãos públicos e instituições privadas sem fins lucrativos devem fazer para inscreverem suas propostas? Tanto os órgãos públicos como as ONGs, elas devem estar inscritas no SICONVE, apresentar as propostas e levar em conta a sua realidade local para pensar de que forma a gente pode ampliar esta rede de enfrentamento e as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres no país. Qual que é o volume total de recursos? A Secretaria de Política para as Mulheres, em especial a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, para estes convênios, tem um valor de 100 milhões de reais para que a gente possa, ao receber as propostas, analisá-las e, dentro da prioridade da SPM, poder aprovar e desenvolver essas ações. Qual que é o período de vigência desse convênio? A vigência do convênio após a celebração dele será de dois anos. Obrigada, Rosângela, pela entrevista. Mais informações no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Até o fim deste ano, cada capital do país vai receber uma casa da mulher brasileira, um espaço para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Este é o assunto de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais, às 8 da noite, aqui na TVNBR. A entrevistada é a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci. Dentro da casa nós teremos todos os serviços do sistema judiciário que envolve delegacias, ministério público, varas, juizados especializados, defensoria, serviços de apoio, que é de psicossocial, porque a mulher precisa, no estresse pós-traumático, ela precisa desse apoio, tanto imediato como prolongado, e um serviço de uma equipe multiprofissional que vai abrir as portas para a mulher sair do ciclo da violência, de autonomia econômica, que a gente chama de emprego e renda. Em parceria com os estados, com os municípios, com os juízes, todo o sistema judiciário, desembargadores, promotores, defensores públicos, estaduais, e o sistema S. Manter os filhos na escola, estar em dia com a vacinação das crianças e fazer o pré-natal. Exigências do Bolsa Família para garantir o pagamento do benefício. E para evitar o cancelamento, foi criado um programa de acompanhamento familiar. É uma busca ativa para orientar as famílias. Renata Ramos, de 32 anos, mora nessa casa em Santa Maria, no Distrito Federal, com cinco filhos. Ela é atendida pelo Bolsa Família e por dois meses teve o benefício cortado. Eu não sabia que as crianças não podiam faltar na escola. Aí com um tempinho eu fui chamada no CRAS, dizendo que não, eu fui pegar o benefício, aí eu vi que estava cortada. Em Santa Maria, 5.014 beneficiários recebem o Bolsa Família. Assim como Renata, 46 famílias perderam o benefício no último ano, por não cumprir alguma das condicionalidades. Essas famílias tiveram seus benefícios suspensos ou cancelados, elas perderam porque elas estavam descumprindo as condicionalidades do Bolsa Família, especialmente no que diz respeito à frequência escolar. E aí elas foram inseridas no acompanhamento com o CRAS e aí elas superaram essa questão da infrequência. Só que o CRAS continua acompanhando essas famílias porque entendemos que existem outras demandas que estavam interferindo nessa frequência, tais quais a ausência de creche, a ausência de acesso à renda, que a gente continua acompanhando para manter essa frequência escolar que elas agora já estão tendo. Para receber o Bolsa Família todo mês, o beneficiário do programa tem que cumprir condicionalidades, como garantir a frequência escolar de crianças e jovens de 6 a 17 anos, a realização de exames pré-natal pelas gestantes e a vacinação em dia de crianças de 0 a 6 anos. Atualmente, em todo o país, 13 milhões de famílias estão inscritos no Bolsa Família. Deste total, 17 mil famílias estão sendo acompanhadas porque apresentam algum tipo de problema para cumprir a condicionalidade e cerca de 1.100 correm o risco de perder o benefício já a partir de março. Para evitar que essas famílias tenham o benefício cortado, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem feito busca ativa. Só no ano passado, 900 famílias não perderam o programa por causa da busca ativa. A gente parte do pressuposto que famílias que estão com dificuldade de acessar estão numa situação de vulnerabilidade ou risco. Então, a assistência social faz uma busca ativa, encontra essas famílias, inclui nos serviços do CRAS ou do CREA, se for o caso, e registra esse acompanhamento no sistema de condicionalidades, que é um sistema que a gente tem à disposição das gestões estaduais e municipais, e todos os municípios e estados têm acesso. O programa de aquisição de alimentos que compra produtos da agricultura familiar e distribui para escolas públicas, por exemplo, completa 10 anos. Só em 2012, cerca de 185 mil agricultores familiares venderam alimentos para o PAA. Em 10 anos, o PAA atendeu cerca de 20 mil entidades que prestam serviços sociais, como creches e centros de assistência social. Foram comprados 3 milhões e meio de toneladas de alimentos da agricultura familiar, que atenderam mais de 3.900 municípios. Hoje, no programa Brasil em Pauta, o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional falou sobre os 10 anos do PAA e disse que a ideia é tornar o projeto cada vez mais transparente. Nós temos hoje diversas formas de operar o PAA, o município, o estado, a Conab, diferentes modalidades, e nós estamos nesse momento numa dedicação muito grande para que todo o programa seja operado por meio de sistemas informatizados, com acompanhamento em tempo real, com a possibilidade de pagamento também em tempo real para os produtores, para as cooperativas, de forma que ele tenha mais agilidade desde a entrega do produto até o pagamento aos produtores e mais transparência para que todos que querem saber para onde está indo o recurso, que instituição está recebendo, que cooperativa, que agricultor está participando, isso seja possível o acompanhamento em tempo real. Os 2 mil profissionais cubanos que vão participar da terceira fase do Mais Médicos já começaram a chegar no Brasil. A previsão é que esses médicos comecem a atuar nos municípios em março, junto com os outros 891 brasileiros e estrangeiros que também participam do terceiro ciclo do programa. Parte desses 2 mil profissionais cubanos saiu de Havana, em Cuba, nesta quinta-feira. Um deles é Salvador, que além da experiência profissional, traz na bagagem a vontade de ajudar as pessoas que não podem pagar por um plano de saúde. Ele se diz orgulhoso de participar do programa. E aqui no Brasil, Guilherme é um dos médicos cubanos que já está trabalhando pelo programa, numa região carente, próxima ao Distrito Federal. Com 26 anos de experiência, já atuou também na Venezuela e na Bolívia. Nós pretendemos contribuir a aumentar a qualidade, a qualidade do serviço único do SUS, do serviço integrado de saúde, e provocar, ou contribuir melhor, a diminuir os índices de algumas doenças que tem esta comunidade. Foi bom, porque ele procurou saber se ela tinha falta de sono, se ela tomava alguma vitamina, se ela comia bem. Ele procurou saber realmente o que a criança tinha. Segundo o Ministério da Saúde, o programa já atinge 23 milhões de brasileiros que não tinham acesso a atendimento médico. Tendo médico próximo, melhor. Quando o caso é mais grave, sim, necessita de um hospital. E não sendo grave, o médico, assim, de plantão, durante o dia é ótimo. Segundo o Ministério da Saúde, dos 2 mil profissionais cubanos, que vão participar da terceira fase do Mais Médicos, 750 já desembarcaram aqui no Brasil, em Fortaleza e São Paulo. Os outros 1.250 começam a chegar a partir do próximo domingo. Hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre uma consulta pública para ajudar o país a construir o relatório à Convenção contra a Tortura das Nações Unidas. O documento é um compromisso firmado por vários países. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Com essa consulta pública, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pretende facilitar e incentivar a participação daquelas pessoas interessadas na elaboração desse relatório e, dessa forma, contribuir para enriquecer o conteúdo do documento. Eu converso agora com Ana Paula Diniz, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Bem, coordenadora, qual é a finalidade deste relatório? Boa noite. Esse relatório faz parte de um compromisso internacional assumido pelo Brasil junto à ONU e ele será encaminhado para o Comitê contra a Tortura da ONU. O Comitê contra a Tortura é um instrumento da ONU que avalia a implementação das medidas relacionadas à Convenção contra a Tortura e a outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. E qual vai ser o principal destaque deste relatório? A grande inovação deste relatório, a novidade, é a recente criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a criação do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, sancionados pela Lei nº 12.847, de 2013. Esses dois instrumentos, o Comitê e o Mecanismo, são espelhos dos órgãos que existem na ONU. Então, o Brasil está inovando e é um importante avanço para uma política nacional. Que tipo de informações traz o relatório, coordenadora? O relatório traz respostas que foram coletadas junto aos governos estaduais, a órgãos de justiça do Brasil, a entidades da sociedade civil, sobre perguntas relacionadas ao sistema carcerário, à situação dos presos, à situação das adolescentes em conflito com a lei, à proteção das pessoas, medidas protetivas às pessoas. E traz também outras informações que foram perguntadas nesse relatório sobre trabalho escravo, sobre tráfico de pessoas, outras perguntas que não são diretamente relacionadas ao tema da tortura e à convenção, mas que pela transversalidade também foram perguntadas pelo comitê. Quem são as pessoas, quais são as pessoas que podem participar com contribuições da elaboração do relatório? Na verdade, todo mundo. O importante é que todos participem, acessem o relatório, não precisam responder ou contribuir com a totalidade do relatório, que é muito extenso, mas que se tenham informações de parte do relatório, por favor, contribuam. Isso enriquece muito o processo democrático e enriquece muitas informações do Estado brasileiro como um todo. Agradeço a participação, então, de Ana Paula Diniz, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O relatório está disponível no endereço www.consultas.governoeletrônico.gov.br e as contribuições podem ser enviadas para este site até o dia 10 de fevereiro. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Um espaço destinado para quem usa serviços como telefone fixo, imóvel, banda larga e TV por assinatura. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lançou hoje um portal para esclarecer os direitos e os deveres do consumidor. No portal, o usuário pode consultar qual o local mais adequado para fazer a reclamação, além de conhecer números e rankings que permitem comparar o desempenho das operadoras. Além disso, há informações sobre consultas públicas e cartilhas com temas de interesse do público, como a implantação do nono dígito nos celulares. Começam hoje as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. São mais de 9 mil vagas para estudantes de graduação e pós-graduação de instituições públicas. Os cursos presenciais serão em universidades federais e vão dar prioridade aos estudantes que podem participar do programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior. Como você está? Você está bem? Sim. Sim? O que você fez durante o dia em dia? A língua do mundo globalizado. O inglês hoje pode ser um diferencial para o mercado de trabalho, importante para estudos, viagens e negócios. Hoje a gente não faz nada se não tiver um segundo idioma, uma segunda língua, e realmente isso é uma porta de entrada das oportunidades que nós podemos ter, realmente fazer uma pós-graduação, um curso no exterior. Daniel sabe da importância de conhecer o idioma. Ele cursa engenharia elétrica e passou um ano estudando em uma universidade nos Estados Unidos, depois de conseguir uma bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal. Acho que ajuda muito qualquer pessoa que for. Eu hoje, eu fiz o Ciência em 2012. Ano passado já consegui dois estágios, agora terminando o curso, estou fazendo um agora também. E eu acho que com certeza no currículo você ter uma experiência que nem essa fez toda a diferença. E para melhorar a fluência de universitários e dar mais oportunidades para que brasileiros estudem no exterior, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, universidades federais estão abrindo mais de 9 mil vagas para cursos presenciais de inglês em todos os estados brasileiros. Os cursos são de graça e acontecem em salas de instituições de ensino superior federais, como essa daqui em Brasília. As turmas têm entre 10 e 20 alunos e são 4 horas de aula por semana. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, mestrado ou doutorado de universidades públicas. O curso é um preparatório para a prova do TOEFL ITP. O que é essa prova? É uma prova de proficiência internacional que permite que os nossos estudantes brasileiros sejam admitidos em universidades no exterior. Sendo assim, o nosso curso prepara o aluno tanto linguisticamente para poder fazer a prova como também para viver naquele ambiente acadêmico no exterior. O estudante de engenharia, André Cruz, já sabe o que quer fazer depois de concluir o curso. Eu estou pensando em fazer um mestrado e, se possivelmente, um doutorado lá fora. Para se inscrever, é preciso já estar estudando no curso de inglês online do programa Inglês Sem Fronteiras. No curso online, o My English Online, nós recebemos estudantes em três situações. Estudantes de graduação das universidades federais, estudantes de pós-graduação das universidades federais e públicas, e também estudantes de universidades privadas, desde que tenha uma pontuação mínima de 600 pontos, portanto, no Enem. As inscrições para os cursos presenciais devem ser feitas pela internet, pelo site do programa Inglês Sem Fronteiras, até o dia 13 de fevereiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Inglês Sem Fronteiras Inglês Sem Fronteiras